Toda a atenção é bem-vinda na hora de fazer o negócio, principalmente quando você vê algo nas redes sociais e que interessa a você e você quer fazer o negócio. Um morador aqui da cidade de Cacoal, interessado em adquirir uma motocicleta, viu através das redes sociais o veículo, se interessou, entrou em contato, fechou o negócio, mas todas as informações para fechar o negócio ele buscou. Foi informado de que a moto estava na cidade de Espigão do Oeste, que teria sido adquirida através de uma troca com o terreno e ele, como queria o veículo, foi até a cidade de Espigão do Oeste para ver o veículo e conversar com o próprio dono para não cair em um golpe. Acontece que tudo estava caminhando para um golpe, mas quem vai falar essa história, como é que tudo aconteceu, é a própria vítima até o momento, que ele procurou a delegacia de polícia, porque depois que ele chegou em Cacoal, o verdadeiro dono da moto já ligou dizendo que caiu num golpe. E agora ele depende de que realmente, se for um golpe, o dono da moto, que era de Espigão do Oeste, registre a ocorrência para que ele possa comprovar a veracidade das informações que ele tem. Quer dizer, então, que o senhor viu nas redes sociais a venda da moto, se interessou, entrou em contato, como é que transcorreu essa negociação? Sim, eu vi a moto, achei a moto bacana, né? Aí fui, mandei mensagem para ele, ele falou que o veículo estava sem a venda, o recibe era em branco, o documento era pago. Eu perguntei para ele se estava no nome dele, ele me explicou que estava no nome desse rapaz lá que estava com a moto, que ele tinha trocado numa data que o rapaz era vizinho dele. Falei, então, interessa na moto, amanhã eu vou lá ver ela, pode ir, se você interessar, você faz o pagamento para mim e pode trazer o veículo. Falei, tá bom. Quando foi hoje, eu fui para lá, falei com ele, olhei a moto, ele mandou o endereço certinho, conversei com o rapaz, cheguei no rapaz do endereço, né? Perguntei se a moto era do citado fulano, ele falou que sim. Falei, eu vim ver a moto. Aí, agradei da moto, falei, eu posso fazer o pagamento para ele do veículo, transferir o dinheiro para a conta dele, ele disse que sim. Falei, não tem nada de impedimento sobre a moto, nada, tá com o documento certinho, peguei, fui checar a moto, chequei, ela estava com o recibo em branco, não tinha multa, estou até com o comprovante aqui no telefone. Aí, fiz o pagamento, aí ele foi para o quartório, transferiu o veículo. Quando chegou lá no quartório, cheguei em 4h19, aí tinha fechado 4h o quartório. Aí, combinei com ele, para segunda-feira eu transferi o veículo, prechei o recibo. Ele me ligou agora, cheguei em casa, agora, está com meia hora, ele me ligou, que disse que ele caiu, foi num golpe lá, o cara não pagou o veículo para ele, agora ele quer fazer uma ocorrência de roubo contra a moto lá, quer jogar o problema para cima de mim agora, aí eu vim aqui na delegacia me informar.